história. O caderno de atividade será depois, tá certo? A partir de agora, essa aula está sendo gravada, ok? A partir desse momento, a aula está sendo gravada e quem perder ou quem tiver dúvida pode voltar. Essa aula vai ser postada no YouTube e vocês podem assistir essa aula novamente, certo? E principalmente se você não deu tempo para você ter feito atividade, alguma coisa, ou quem quiser, na hora, dá print de tela, você pode estar com o celular e dar um print de tela, vai fazer depois a atividade, que infelizmente eu vou dar uma carreirinha hoje para poder terminar esse assunto, certo? Então vamos lá, Manual do Aluno, página 49 de História. 49 de História, 49 de História, ok? Eu vou aqui, vou aqui fazer... Dio, hoje é a sua história? Não, História e Geografia, mas a primeira aula, a primeira parte da aula é História. A primeira parte dessa aula é de História, aí depois do intervalo vem Geografia, temos em ver. Ok? Ok. Como falei, está sendo gravada essa aula, deixa eu perguntar aqui. Ah, que demora. Bafi. Vocês estão enxergando direitinho, dá para ver direitinho? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Dá para ver direitinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não sei se está gravando, está gravando. Está gravando, gente. Sua tela está travando. Está travando. Vai, fala. Sua tela está travando, mas o áudio não. Vocês estão me ouvindo? Sim. É, sim. Está travada. Oi? Ah, tá. Ah, tá. É porque eu acho que é por causa da webcam. Então, se concentra na minha voz. Bom dia, Thalita. Bom dia, Thalita. Bom dia para todos. Eu não falei. Estou citando o nome pessoalmente. Bom dia. Livro de história, página... Opa. Está dando um delayzinho para mim. Eu não sei. Eu preciso que vocês... Por isso que eu não estou ouvindo, não estou ouvindo. Sempre fale comigo. Para a gente tentar repetir. Para vocês não perderem nada. Então, vamos nessa. Vocês estão vendo aí a página... Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim? Sim. Sim ou não? Eu não estou vendo, não. Eu não estou vendo. Sim ou não? Eu também não estou vendo. Não. Não. Não estou vendo. Ô, Thio, olha esse Robson aí botando um bocadinho no chat. Está dando uma travadazinha. Estão ouvindo? Sim, sim, sim. Sim. Vocês estão ouvindo? Caio, está ouvindo? Você está ouvindo? Caio? Não. Ficou um eco. Sim, de hoje. Eu estou ouvindo normal. Eu estou ouvindo normal. Eu estou ouvindo normal. Eu estou ouvindo, mas só que a aula está toda travada. Eu estou ouvindo normal. Eu estou ouvindo normal, mas às vezes dá uma travada na sua pele lá. Vem cá, mano. Então a gente vai parar o chat. Está certo? Está tendo delay para mim. Não estou conseguindo acompanhar vocês direito, não. Vamos. Sim, o quê? Sim, o quê? Foi. Foi. É, a tela dá uma tela mesmo. A tela dá uma... Vocês. A tela do livro, por vocês. Vindo ou não a tela. Está certo? Agora a gente está vendo aí a tela? Sim. Vocês estão vendo aí a tela? Não. 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 Vocês estão vendo a tela, gente? Por favor, respondam. Não. 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 Meu Deus. Só está aparecendo uma Josieta que me, né? Não está aparecendo duas, não. Está tendo delay. Está ok. Espera aí, só um momento. E quando aparece a tela? Está. Estou conseguindo. Está aí. O professor já dá aula, foi Tá fazendo muito eco Quando alguém liga o som Eu ligo o áudio Ligo o áudio, gente Ligo o áudio Ele saiu, vixe não Ele já tá começando com isso de Desativar a áudio O professor vai dar advertência Óbvio, vocês dois não diminuem o som Pra falar, aí vai ficar dando um eco Por isso que eu mal ligo É por causa que parece que o som é interferência Aí fica assim Faz que dois celulares tá muito perto na chamada É, fica assim mesmo Jorge saiu Minha gente, ela tá sendo gravada E ele saiu Como que isso foi gravado? Não é Ligo o áudio Ligo o áudio Que barulho é esse, hein? Acho que Janiele Ele tá muito perto Tá trabalhando Correto Faz retorno Ele vai fazer Todinha Meu Deus O professor tá quase perdendo a aula dele toda Quase De meia hora Porque já vai ter Oito e vinte Ele vai cortar Essa parte Da aula Jamiele Que eu não tô falando Falar Desliga O som Da tua irmã A gente não tá falando Na mesma hora Diminui o som Senão vai dar retorno É porque tem Fica Por exemplo Eu ligo o áudio E tem outra pessoa ligando É não Porque tem dois celulares Perto do outro O caso é Janiele Falar Acho que Janiele Falar Muito alto Que mentira Menina Meu Deus Meu Deus Vocês Uma do lado Da outra Criando Por mim Meu Deus Quem é Juara e Silva? Treta mesmo no chat Desde o começo Que eu tô Quero saber Quem é Juara e Silva Juara e Silva Compareça no chat Por favor Agora ele é obrigado É Vitória Mas não tem um aqui Escrito Vitória Tá com dois É É né O povo Fica Ficando No celular No computador Vitória Eu vou pegar o computador Ah porque no computador Não tá pra O professor E a gente Escutar ela No computador Todo mundo Todo mundo Não consegue Falar Tô entendendo Nada É Mas quando ela Fala da interferência Ela tá com Um celular Pra poder falar E o computador Ela tá assistindo Porque se ela Fala no computador Ela não É Porque é Proibido Sei por quê E Vitória Florentino É porque no computador Não pega áudio Eu acho Oi Eu vou sair daqui E eu vou começar A aula E eu vou sair daqui No computador Eu vou sair daqui No computador E eu vou sair daqui Eu acho que é muito bom. Oi 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 Calma, calma Calma, calma, calma Vamos organizar De novo Eu não estava Estava tendo um delay de pedir A chama Que eu fico grave Eu sei Está acontecendo a mesma coisa Eu fiquei permitindo E ele não ficou aceitando Fiquei reproduzindo a Está da mesma forma Pronto, agora aqui ele aceitou Está tendo um delay E um delay é grande mesmo Por exemplo, vocês estão me ouvindo Aí, um tempo depois Ele falou sim Sim, 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 sim Oi Vocês estão ouvindo agora direitinho? Sim Pronto, agora estão me ouvindo direitinho Pronto Pronto Oi, estão ouvindo? Estão ouvindo? Calma, o que você está ouvindo? Está, né? Está certo Jamile Jamile, você está me ouvindo? Jamile Jamile Sim, eu sou Sim Está ouvindo agora? Estão ouvindo Você está me ouvindo agora? Eu estou Você está? Pronto Bom dia Eu sei, amor Veja só Eu não sei se é o problema todo da reunião Não sei se é essa reunião Ou o outro computador Eu estava tendo um problemazinho com o outro computador Está certo? Então Eu vou começar novamente Não se preocupe Vou começar novamente A falar qual é a matéria Matéria de história A página Página 49 Está certo? Vamos parar de escrever Eu vou dar aqui Bom dia Eu não quero mais ninguém digitando Bom dia Para todos Não quero mais ninguém digitando Certo? Então Vamos parar A partir de agora Ninguém vai mais digitar Prestar atenção Qualquer dificuldade Que vocês estão tendo O professor travou Eu não estou vendo o senhor falar Eu não estou vendo o senhor Eu não estou ouvindo o senhor Deixa eu tirar até a minha máscara Não estou vendo Eu não estou ouvindo Então fale Certo? Certo, Caio? Pronto Pronto Eu quero a resposta É sério Ligeiro Fiz a pergunta A um menino A uma menina Aí responde Ah, tá Eu estou ouvindo Estou entendendo Porque aí eu sei Que a aula Está correndo direitinho Por exemplo Aqui Eu estou vendo o Caio Se Caio balançar a cabeça agora Ele está ouvindo No momento que eu estou perguntando agora Por exemplo Está ouvindo o Caio? Pronto Vitória Bom dia, Vitória Bom dia Pronto Tá certo Então mais ninguém escreve Por favor Pare de escrever Certo? Pare de escrever Eu acho que é Samara Que tem esse Perfilho Com esse nome Eu? Eu não estou nem escrevendo No chat Tá, 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 tá Mas é quem é? Cailane 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 Para de escrever Para Parem de escrever Por favor Parem de digitar Por favor Prestem atenção Parem 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 Por favor Parem Porque aí O áudio está gravando O áudio está gravando É Tá certo Tá E pode ser a minha conexão E a sua conexão Por isso que é bom Ficar sempre perguntando Certo? Vamos nessa Livro de história Novamente Essa aula está sendo gravada Eu tempo Perdi Por isso E essas Eu vou novamente Compartar Pela No meu computador E para perguntar Para vocês Se vocês estão vendo Naquela outra hora Vocês não conseguiam ver A tela do meu computador Mas eu acho que dessa vez Em nome de Jesus Vai Agora está pegando 40 49 de história 49 de história No manual do aluno 49 de história No manual do aluno Ô tio O senhor já está apresentando Já a outra página? Não Ainda não Porque está Eu troquei de computador Tu está entendendo? É por isso que está abrindo Ainda Eu troquei de computador Quando eu disser Ó Estão vendo Aí a página Eu quero perguntar A vocês Calma ainda não Estou abrindo Outro computador Aquele outro Talvez Obede a computador 8 49 Foi feita a 6 de a questão Vocês fizeram a 6 de a questão? Vocês fizeram a 6 de a questão? Eu fiz a 6 de ação Pronto Então a gente vai começar A partir do exercitando Tá certo? Tem na página 49 No meio Exercitando A gente vai começar a partir A 6 de ação Oi? Oi? A 6 de ação Eu não fiz não Eu também não fiz não É porque ela é pessoal Eu também não É porque Eu vou Pronto Eu começo com a 6 de a questão Mas ela é pessoal Já lembrando que ela é pessoal Tá certo? Mas ela tem uma resposta Eu sei meu amor Que já são 8 e 31 Então a gente vai começar A partir de agora Não foi culpa de ninguém Foi culpa dessas máquinas Então vamos Vou fazer aquela perguntinha básica Pronto Eu acho que essa vez vai Vocês estão vendo aí A tela do meu computador? Sim 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 Pronto Sim Tá certo Pronto Que demora para algumas pessoas Pronto Daí ó A pergunta Essa é a questão É a seguinte Qual a importância Do Estado criar leis Para proteger o meio ambiente? Porque o governo Tem que criar leis Para proteger o meio ambiente? Aí é uma resposta pessoal Porém Vocês podem A partir dessa parte aí As leis Estou vendo aqui Na primeira linha O nome As leis Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí? Sim Aí vocês começam A partir daí As leis Elas são importantes Para impedir Que áreas importantes Do meio ambiente Tá certo? Da vida animal Ou vegetal Elas possam ser Preservadas E não serem destruídas Com relação A poluição O desmatamento Tá certo? Então As leis Elas são importantes Para proteger Tanto A vida animal Quanto a vida vegetal Entenderam-se ou não? Vou repetir Deixa alguém Alguém pediu aqui Para entrar Eu vou ver Aqui quem foi Opa Ninguém Novamente As leis Eu vou colocar aqui Vou colocar no chat Eu vou copiar Eu vou colocar aqui no chat Aí vocês podem Depois compartilhar Compartilhar não Né? Essa aqui é a sexta questão Então As leis Elas são importantes Para impedir Que áreas importantes Da vida animal Ou vegetal Sejam destruídas Aí vocês só Vai colocando Sejam destruídas Certo? Entenderam-se ou não? Vocês entenderam? O sexto? Sim Pronto Tá aí a resposta As leis Elas são importantes Para impedir Que áreas importantes Para a vida animal E vegetal Sejam destruídas Aí você só Vai acrescentar Sejam destruídas Animal E vegetal Sejam destruídas Certo? O que, tio? Oi? O que? A vegetar o que? A vegetar o que? Tá no chat Tá no chat Tá no chat Certo? Então, por que o Estado? Porque o governo Ele tem que criar leis Com relação À preservação Do meio ambiente A resposta As leis Ambientais Elas são importantes Para impedir Para que ninguém Veja assim Mesmo que existam leis Ainda tem pessoas Que matam animais Caçando Que é um absurdo Tem pessoas Que desmatam As florestas Certo? Então as leis Elas são importantes Para impedir Que áreas importantes Para a vida animal E vegetal Sejam destruídas Professor Eu vou entrar e sair Porque não está aparecendo A tela para mim Não está aparecendo Não, mas eu não estou Na tela não Agora eu não estou Na tela não Ah Está certo Eu estou no chato Eu vou mostrar a tela agora Vamos lá Está vendo a tela agora? Sim Pronto Então a gente vai para o exercitando Ok? A gente vai para o exercitando Certo? Certo? Certo 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 Pronto Então a primeira questão Na conversa que teve com seu pai Urbano compreendeu Porque a constituição de 1988 As pessoas passaram a ser mais ativas Politicamente Explique porque a conquista Da garantia da liberdade de imprensa De pensamento Organização Prevista na constituição Foi E é importante Para a participação política Da população Também É uma resposta pessoal E novamente Eu vou colocar essa resposta Que tem dificuldade de pegar Está aí Vou colocar no chat Aí vocês conseguem Vamos dizer assim Visualizar melhor no chat Está certo? É a partir daqui Por causa Certo? A partir daqui Por causa da constituição Que garantiu Essas liberdades Vocês vão começar A partir dessa parte Por causa Da constituição Que garantiu Essas liberdades Sem qualquer punição E porque ficou 20 anos 21 anos Sem poder exercer A cidadania A população brasileira Se tornou mais ativa Politicamente Exigindo Assisos direitos Durante o regime militar Que durou 21 anos Aqui no Brasil Boa parte da população Ela ficou sem direitos Essa é a resposta Vocês viram? Comecem por causa Certo? Vocês entenderam? Sim Pronto Aí eu vou aqui Colocar a resposta Da primeira questão No chat Para quem tem Alguma dificuldade E Compreensando a questão Não conseguiu ver Quer dizer, né? Está um pouco grande E aí vocês vão Não conseguiu Só é ver depois Mas eu não vou demorar muito não Eu estou colocando No chat Espera aí, viu? Aí eu vou voltar para lá Ó Por causa Eu acho que vai estar No chat Está demorando um pouquinho Porque A resposta é um pouco grande Aí vocês colocam assim Por causa Da constituição Que garantiu Essas liberdades Sem qualquer condição E porque ficou 21 anos Sem poder exercer A cidadania A população brasileira Se tornou mais ativa Politicamente Exigindo Asciências de Direitos Quem já copiou Já vai para o segundo Está certo? Então o segundo Ele pede Para marcar com X O que são Garantias Escritas Ou descritas No ECA ECA Só lembrando No ECA É o estatuto da criança E do Está certo Não se preocupe não O professor No meu Ainda não chegou No chat E o senhor Tirou da imagem Para mim também Pronto Vou Pronto Vou colocar aqui Na imagem Chegou agora A imagem Chegou agora A imagem Chegou Aí eu já vou explicando O segundo Que eu já tinha feito Antes na outra aula Pronto O segundo É para marcar com X Que são leis Garantidas Está certo? No estatuto Da criança E do adolescente O que nós chamamos De ECA O estatuto Da criança E do adolescente O que são Quais são as leis Que garantem Está certo? Os direitos Das crianças E dos adolescentes Não só direitos Que também devem O direito A saúde Direito A convivência Familiar Direito A vida Liberdade Dignidade E educação Vocês vão marcar Isso daí Certo? Vocês não vão marcar Não vão marcar Nem trabalho Então a criança Ela não pode trabalhar Só a partir De uma determinada idade Como o jovem aprendiz Não vai marcar Não vai marcar A questão do bullying Do bullying E principalmente Vocês vão marcar A questão A violência Não vai ser A resposta Não está Oi? Para mim ainda Não apareceu Não tem problema Não Você copia Você está vendo A tela do computador? Sim Pronto É o que importa Certo? É o que importa Alguém chegou Eu só vou sair Para aceitar Eu acho Eu acho que A gente vai ter que fazer Também O volume 4 Porque tem Um pouquinho Pronto Mas aí A gente vai ter que Passar para o Caderno de atividades Tem um caderno de atividades Ainda Certo? Vamos lá Vou passar Nessa página Para que não Vocês já fizeram Essa página Eu vou ter que passar Para que não Eu estou quase acabando Pode Eu não vou poder Demorar muito não E essa aula Está sendo gravada Ela vai ser Posso Para vocês No YouTube Aí só vocês Procurar no YouTube Depois Não vai mandar o link Para vocês Eu mando o link Para vocês Mas é borrado É borrado E o senhor botou Espera aí O senhor botou No chat O senhor botou Primeiro que é Crescita Para a página 49 No chat Coloquei amor O meu não chegou Toda vez Quando a aula Aparece Na Passar uma Bota Para a aula Normal Fica muito borrado É Mas aí Eu não vou poder Demorar não Você vai ter que ser Um pouco mais rápido Tá certo? É já Isso não é? Eu não estou Não chegou No meu chat Não Meu amor Não tem problema Você não está vendo Na tela do computador não Você não está vendo Na tela do computador não Veja a tela do computador Meu amor Então copie por ela Agora tem que ser rápido Eu já vou passar Eu só vou dar Um minuto para vocês Para vocês saírem daí Sério Eu não vou poder Demorar muito não Eu não vou poder Demorar muito não Sério Um minuto e um Um minuto mesmo Eu não vou poder Esperar não Senão vai demorar muito E aí Eu vou ficar o tempo Todinho só nessa aula Posso E novamente Opa Outra coisa também Essa aula Ela é gravada Essa aula é gravada Então É mandada para vocês No Youtube Essa aula Então vocês Podem pegar depois Aí vocês Ah O Jorge falou que realmente Pode haver um problema Mas vocês escutem Uma voz Eu li a resposta Para vocês Aí vocês podem pegar A partida Eu acho Que está Cortando Assim Quando a internet Cai aí Porque tem muito Os professores usando Não é Não sei Vamos lá Passou Um minuto Eu vou para o próximo Página 50 agora Página 50 Aí tem lá Eu posso até aumentar Para vocês A questão do zoom Para vocês verem melhor Deixa eu ver aqui Essa é a terceira questão Melhorou? Para o terceiro Ficou mais nítido Para vocês? Sim Pronto Aí a terceira questão É a seguinte É correto afirmar Que as desigualdades sociais Prejudicam O cumprimento De todos os direitos De crianças e adolescentes No Brasil? Justifique A resposta Vocês vão começar A copiar a parte daqui Tá certo? As crianças Não, desculpa Realmente Começa aqui Nem todos Ele pergunta As crianças Ricas Direitos Do que as crianças pobres Tá cortando Sim Aí vocês vão Eu vou falar de novo Vocês vão começar A partir de agora Mas nesse momento Nem todos Nem todos Nem todos Têm acesso Às mesmas condições De vida Eu marquei para vocês aí Nem todos Têm acesso Às mesmas condições De vida E que a desigualdade Faz sim Porque uns Algumas crianças Tenham muito mais acesso Do que outras Tá certo? Então vocês vão colocar A partir de nem todas Nem todos Entenderam? Sim ou não? Sim 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 Pronto Eu vou dar aqui Vou copiar isso aqui E vou colocar no chat A resposta do terceiro Vocês não vão Vocês não vão Eu não quero que vocês digitem Porque aí Acaba atrapalhando o colega Que vem chegar depois Toca aqui no chat Terceiro Aí vocês estão ainda Continuando Digitando Aí imagina O colega chegou agora Não vai entender Porque tem gente Digitando Coloquei no chat Vou descer Chegou Chegou Tá vendo Tá lá no chat Pode pro próximo Posso ir pro próximo Já posso ir pro próximo Posso ir pro próximo Tá no chato Tá no chato Nem todos Pronto Vou pro próximo Tá certo Ó A quarta questão Ela é fácil Nessa quarta questão Eu vou ter que diminuir a tela Pra vocês Observarem Todo Como é que é E parece que essa é a última questão Não tem mais ainda Ó A quarta questão Vocês vão ligar Tá certo O artigo da constituição Ao grupo social Então Artigo 182 A política De desenvolvimento urbano Executada pelo poder público Municipal Conforme a igreja gerais Fixadas em lei Tem por objetivo O pleno desenvolvimento Das funções sociais Da cidade E garantir o bem-estar De seus habitantes O grupo social Tá certo Relacionado Relacionado a esse artigo São os trabalhadores urbanos Sem técnico Então vocês vão marcar O primeiro Lá em cima O primeiro Com o último Você vai marcar O primeiro Com o último A questão De O que é Competência O poder público Municipal Garantir O bem-estar De seus habitantes Dando moradias dignas Está relacionado Aos trabalhadores urbanos Sem técnico Já o artigo 184 Compete a União Desapropriar O interesse social Para fins De reforma agrária Então você Pensa a palavra Como você escuta Essa palavra Reforma agrária Você está falando Sobre Trabalhadores rurais Representados Por muitas Representados Muitas vezes Pelo movimento Dos sem terra Então vocês vão marcar O primeiro Com o último O segundo Com o segundo Claro que vocês vão marcar O último Com o primeiro Que é o artigo 215 Com o grupo social Indígenas E quilombolas Ok? Sim? Entenderam? Sim, sim Sim Aí é só marcar Você vai marcar O primeiro Com o último O segundo Com o segundo E o último Artigo Com o primeiro Grupo social Que são indígenas E quilombolas Literalmente Vocês vão fazer um X Depois marcar Segundo Com o segundo Ok? Ok Então eu vou para a página Agora 51 Vou aumentar aqui Para vocês compreenderem Melhor É uma resposta Um pouco grande Claro que vai dar uma Vocês estão enxergando Vocês vão copiar A parte daqui O termo Minorias Tá certo? Minorias No campo Político e social Está relacionado A grupos Que Mesmo em maior Número na sociedade Como os moradores De periferias Não tem todos Os seus direitos Garantidos Ou respeitados Vocês vão fazer Até respeitados Tá certo? Então o termo Minorias No campo Político e social Está relacionado A grupos Que mesmo Sendo a maior Parte da sociedade Eles não têm Seus direitos Garantidos Ou Respeitados Eu vou colocar Aqui Só lembrando Não é tudo Que vai ser colocado Não A pergunta Está relacionada Qual o significado Do termo Minorias E vocês vão Colocar a partir O termo Minorias Até respeitados Tá certo? Vou colocar No chave Essa resposta Que é a quinta Questão A quinta Questão Tem um Minas Minas Político Ele dá o Exemplo De moradores De periferias Mesmo que Na maior parte Não tem Seus direitos Políticos Expeitados Chegou aí Do chat Para vocês? Sim ou não? Sim 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 Mas não é assim Eu estou colocando Aqui na tela Para vocês Não Ah, já Eu já estudi Não 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 Certo? Vocês vão colocar Até o termo Até respeitados Vocês têm dois minutos Só Tá certo? Dois minutinhos Para poder Terminar isso aí E o sexto É um verdadeiro e falso Vai ser fácil Esse sexto vai ser fácil Terminou 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 Pode comparar as partes Todos terminaram Espera aí, professor Eu estou no final Tá certo Eu espero Tem um minutinho Tchau Todos terminaram Quem pediu Aquele Espera Já terminou Tem como o senhor Mandar de novo Que eu saí Estreio Porque estava ruim Tá no chat, amor No chat vai estar E eu estou na Quinta questão Tá lembrando Que Professor É que quando a pessoa Sai Entra O chat Apareceu Outra Mas eu saí Não está não No chat Não está aparecendo Não Não está aparecendo Na sua tela No seu computador Não A quinta questão Agora apareceu Que o povo mandou Pronto Aí você vai lá Mas lembrando Não sei se é Jamila Ou Janiela Eu não posso esperar Muito não Porque já imaginou O senhor ficar Esperando Demora muito Eu sei que Você saiu Certamente a internet Ou Se é o computador O celular Onde você está E que acontecesse Comigo Porque assim Vai demorar Muito E novamente Essa lá Estou sendo gravada Deixa eu deixar Deixa eu deixar Tá Estou sendo gravada Você pode falar Mas tá Ok Ok Não vou poder esperar Um verdadeiro e falso Ok É o seguinte Você vai colocar Verdadeiro Para as frases Verdadeiras Claro e falso Para as afirmativas Frases Falsas Para as afirmativas Falsas E depois você Escrever As frases Falsas Da forma Correta Essa sexta Questão Está relacionada Aos direitos Dos cidadãos Brasileiros A primeira afirmativa Com a redemocratização Do Brasil O número De organizações De organizações Não governamentais Ambientais Cresceu E novas propostas Foram feitas Para preservar E conservar O meio ambiente Verdadeiro Aí a próxima afirmativa Hoje em dia É crime ambiental Desmatar áreas De proteção ambiental Também é verdadeiro A terceira afirmativa As leis ambientais Em vigor do Brasil Visam Garantir Ao meio ambiente Aos seres vivos O direito à vida E à existência Também é verdadeiro Então essas três Primeiras afirmativas Elas são Verdadeiras Aí ó Qual que você tem A última afirmativa A legislação Avançada Que o Brasil Possui No campo Dos crimes ambientais Impede Que existam Problemas De conservação E proteção Ambiental No país Aí Essa afirmativa Ela é Errada Essa afirmativa Ela é errada Aí Como deveria ser Essa afirmativa Vocês vão colocar A legislação ambiental Para acelerar Ainda precisa Avançar Não é que ela já É avançada Não Ela precisa Ainda mais avançar Para ser considerada Capaz De combater Significativamente Os crimes No campo ambiental E resolver Os problemas De conservação ambiental Até aqui ó Até ambiental Vocês vão colocar Até ambiental Então A legislação Brasileira Ainda precisa Avançar Crescer Para ser Considerada Capaz De combater Significativamente Crimes No campo ambiental Ou resolver Problemas De conservação E proteção Ambiental Oi Acabou Né Sexta última Acabou 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 Ou não acabou Acabou Tem mais páginas No livro De vocês É Oi Tem só que é só para ler A garantia de direitos Isso Só precisa ler E resposta Nós acabamos De perguntas e resposta Nós acabamos Não tem mais não Só para ler Que é a garantia de direitos Isso mesmo Aí nós terminamos hoje Na questão Do manual O 3 de vocês Aí eu quero O caderno De atividade De vocês A gente vai fazer Tem que fazer o máximo De vocês Hoje Vou pegar Tá certo Aí não se preocupe Pode pegar agora O caderno De atividades De terminar Aí vocês Pegam o caderno De atividades Certo Ô tio É até de A legislação Até proteção ambiental Isso A legislação Até proteção ambiental Ok Bem Isso mesmo Foi Vinícius Que perguntou Foi Sim Isso mesmo Vinícius A legislação Até proteção ambiental Pra tentar diminuir O desmatamento Que é um problema Muito grave Aqui no Brasil Isso é um dos Problemas ambientais Existem inúmeros Problemas ambientais Mas um dos Por exemplo Embora aqui Em Sacucaia Vem um problema ambiental Constantemente Aquele riacho Que é chamado Denominado Riacho Lavativo Não sei se vocês conhecem Ali O riacho Lavativo Vocês percebem Que ali Está cheio De lixo Constantemente Cheio De lixo Aquilo ali É um problema Ambiental Aquilo ali É um problema Ambiental Você não pode jogar Você não pode jogar Nos rios O lixo Da sua casa Você não pode jogar De maneira Nenhuma Aquilo ali é um problema Que é muito grave A gente vai pegar O caderno de atividades O início O início Do caderno de atividades A pessoa que está Por causa de dentro A pessoa que está Por causa de dentro Então tu conhece Vai ter minha proteção Ambiental Proteção ambiental Terminou? Tio Por que você não bota Para escrever Por que você não Escreve aí E bota lá no chat Você quer que eu coloque No chat? Coloca Porque se não Eu vou ter que fazer Tudo em casa E eu estou Meio assim Tudo bem Pronto Eu vou colocar no chat Aqui Tá certo? Mas é Não copiar assim Ainda não foi? Eu acabei de fazer Os quinto Vou colocar aqui Esse daqui É o sexto Não é isso? Deixa eu ver se é o sexto É o sexto? Sim, é o sexto Eu vou colocar no chat Aqui Mas você Você tem que ser Mais rápido Eu sou Eu me foco Em uma outra Vou colocar a outra Professor Caderno de atividades Assim História Ou geografia História Isso aqui é o sexto Chegou aí? Ó Tem que Chegou Pronto Aí Eu vou querer que vocês peguem Caderno de atividades Todos terminaram? Sim ou não? Sim Eu terminei Todos terminaram Caderno de atividades Não é o manual não É o caderno de atividades História Abrão aí? Caderno de atividades História Abrão aí? Caderno de atividades História Qual é a página? É o início Do Página 2 Página 2 Página 2 É o início Eu vou abrir lá Para vocês Para vocês compreenderem O tio Fica aqui Página 52 O que o senhor fez? Ô professor Quando a gente Terminar o livro todo Do volume 3 Pode levar para a escola Né? Porque falta de geografia E parece que é ciências Aí ó Eu não sei se eu vou terminar Esse Caderno de atividades Todos Ele é um pouco grande Mas a gente vai começar A responder a partir de hoje Tá certo? Eu vou terminar Eu acho que dois capítulos Hoje De Caderno de atividades Então agora Eu quero que vocês O tio A gente vai ficar estudando Até janeiro? É Vai ficar estudando Até janeiro Isso mesmo Quer dizer que as folgas Vão ser em fevereiro? Não A folga vai ser em janeiro Agora vai ser uma folga curta De 15 dias Curta? De 15 dias? É 15 dias e férias Vamos Vamos Para de chororô Vamos lá Caderno de atividades De história Tá bom Tá bom Ô professor O tempo que Ficaram sem fazer tarefa Que foi de Abril A mar Já foi as férias Foi as férias Isso mesmo Vamos lá Não, nada a ver Tá bom Tá bom Caderno de atividades Caderno de atividades De história Vamos nessa Tá certo? Posso ou não? Eu nunca vi caderno de atividades Não foi Foi? Esse não Ó Caderno de atividades De história Vou fazer um e dois capítulos Um e dois capítulos Caderno de atividades De história Estou vendo aí É como se fosse um tipo de Cruzadinha Aí ó Ele vai perguntar Na letra A Aí vocês vão colocar Lei dos Sexagenários Que foi a lei Que garantia a liberdade A todos os escravos A partir de 65 anos de idade Lei dos Sexagenários Vocês estão conseguindo compreender Dá pra ver Na tela do computador Sim Agora tem que ser rápido Que página é É geografia É geografia É geografia de atividades Caderno de atividades Caderno de atividades Página 2 Tá certo? Vocês vão colocar Lei dos Sexagenários Lembrando Lembrando que essa aula Está sendo gravada Vocês vão ter depois Todinho Vocês podem pegar Todinho No Youtube Não tem Não tem Desespero Não precisa desespero Porque depois Vocês vão pegar Tudo no Youtube Na letra B Princesa Isabel Foi a Que Assinou A lei áurea Princesa Isabel Assinou a lei áurea Na letra C Abolicionistas Que são Pessoas Que Defendiam O fim da escravidão Abolicionistas Na letra C Na letra D Vocês vão colocar Lei do vento livre Que foi a lei Que garantia Liberdade A todos Os filhos De escravos Nascidos A partir Daquela data No caso 1871 Lei do vento livre E por último Na letra E Fazendeiros Terminei A letra E não É o último não A letra E É a letra E Fazendeiros Até a letra F É Até a letra E Fazendeiros Letra E Fazendeiros Certo? A professora Acabou Calma aí Vamos logo Senão não vai dar tempo Vem a demora Hoje eu não liguei Minha câmera Dá um print de tela Aí quando você dá um print de tela Vai estar salvo E vocês depois Copiam Então quem está com o celular É fácil demais Pegou aí Dá um print de tela Depois Copia Ok? Eu vou ter que passar para o segundo Não posso para demorar muito não Pode para o segundo Pode para o segundo Ó Ó Esse segundo Ele é pessoal Certo? Esse segundo é pessoal É um desenho Um desenho Em que vocês vão Um cartaz Nesse espaço Uma representação A abolição Da escravidão No caso O fim da escravidão Nesse segundo Eu já vou passar para ele Eu só vou explicar Vocês vão criar um desenho Uma ilustração Assim Que representa O fim da escravidão Entenderam sim ou não? Nesse segundo Nesse espaço Sim É posso fazer duas mãos E na Aquela corrente estourando Uma corrente sendo quebrada Perfeito Perfeito Tá certo? Esse é o seguinte Pra cá Que é o que eu estou Isso mesmo Terceiro Ó Aqui Terceiro Vou ter que colocar aqui Tem o seguinte Nessa terceira questão Junto com Algumas ilustrações Mareno encontrou A seguinte frase A abolição Foi um ato Que contou Com a participação Dos negros Escravizados E dos Abolucionistas Aí na letra A Por quê? Qual o significado? Para quê? Para você? Qual o significado Dessa frase? Aí vocês vão colocar O seguinte Não precisa colocar tudo O livro Ele pede para vocês Colocar em algo Muito mais Assim Que vai além Da pergunta Certo? A letra A Pergunta Para você Qual o significado Dessa frase? É você ou não? Foi um processo Veja como eu diminuo Foi um processo Que envolveu Diversas formas De resistência Por parte Dos escravizados Para pressionar E acabar Com a escravidão Você não está chegando Ou está na tela Oi? Esse Esse que você está falando Está na tela Ou você está falando Porque para mim A tela ainda está curtadinha Você não está chegando Não na tela Não Deixa eu aumentar Aqui para ver Se você quiser Chega Opa Opa Acho que foi Agora E agora Conseguiu? Você conseguiu? Foi que o meu Estava no uso No outro Você está chegando Agora? Estou Então vamos colocar Foi um processo Que envolvou Diversas formas De resistência Por parte Dos escravizados Para pressionar Os então chamados Senhores E acabar com A escravidão Vocês vão copiar A escravidão Certo? Vamos aí Vamos lá Você vai demorar Ok? Sim ou não? Sim Vamos agora Para o C Na letra B Eita Pergunta é o seguinte A comem A luta Com direitos De um determinado grupo Conta Com a participação De outros grupos Troca ideias Com seus familiares E preencha Com os dados Coletados E os espaços Correspondentes Eu sei que é uma questão Para vocês responderem Em casa Com os familiares Mas essa é a resposta Sugerida para vocês Aí vocês vão colocar Grupo Entre as pessoas Que podem ser citadas São professores Movimento negro Movimento feminista São os grupos sociais Que participam Das lutas pelos direitos Você não precisa Colocar tudo isso Não Você só precisa Colocar o seguinte De professores Até etc Vocês vão colocar De professores Até etc Certo? Vocês vão colocar De professores Parte de professores Professores Viva Movimento negro Viva Movimento feminista E etc Só isso Fizeram? Fizeram? Estou fazendo? Estou fazendo Vai começar A partir de onde? De professores Eu estou Na Outros grupos Que apoiam Já está aí? Sim Sim, sim É porque como se eu Estava Vindo aqui Com a família Estéfa Estava começando Para adiantar Está certo Muito bem Fica adiantar mesmo Direito pelo qual Luta Pelo qual luta Pela Melhores condições De trabalho Direitos sociais Melhores salários Etc Só isso Começa Melhores Começa melhores Melhores condições De trabalho Direitos sociais Melhores salários Etc E aí? E outros grupos Que apoiam Vocês podem Colocar o seguinte Pode começar Assim Outros grupos Profissionais Vocês podem Colocar Outros grupos Profissionais Ou sociais Que compartilham Das mesmas necessidades Ou têm empatia Com as causas De ofendidos Pelo grupo Manifestante Vocês podem Começar A partir De outros grupos Profissionais Comecem Outros grupos Profissionais Outros grupos Profissionais Ou sociais Que compartilham Precisa O restante Precisa Até necessidade Até necessidade Outros grupos Profissionais Ou sociais Que compartilham As mesmas Necessidades Ponto Só até aí Fizeram? Sim Mais alguém? Sim Oi Fazem Você tem água? Pode Agora tem que ser Rápido Voltei E aí? Eu vou passar Vou passar pro próprio Certo? Vou passar Se eu gravar E você postar Cabei Cabe Você gravar E você postar Professor Segundo quesito Pode Pode recortar E colar Também Ou só desenhar Era bom Anustração Desenho Mas se você quiser Recortar Pode recortar Pode recortar Viu? Oi 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 Posso ir no banheiro Agora tem que ser rápido Porque eu já vou passar Para a quarta questão Já vou passar logo Para a quarta questão Seja rápido Senão você vai perder A pergunta é a seguinte A quarta questão Entre muitas notícias O senhor Jair Mostrou a Elias E seus amigos Uma imagem Que Estava guardando Um arquivo de jornal Observe Abaixe Em seguida Responda As seguintes questões As seguintes perguntas Letra A imagem Retrata Qual o momento Da história Dos negros No Brasil Quais elementos Que representam Esse momento Você consegue Identificar nela A resposta é essa aqui A imagem Retrata O momento Da abolição Da escravidão O fim Da escravidão No Brasil Que está representada Pelo estandarte Com a data Da abolição E pelas pessoas Ou pelos personagens Que estão De mãos dadas Em referência A harmonia E a união Entre Brancos E infantis Vou fazer um resumo O ideal Dessa resposta É o seguinte A imagem Até personagens Certo? Já diminui A imagem Trata Ou retrata O momento Da abolição Da escravidão Que está representada Pelo estandarte Que está no meio deles Com a data Da abolição 13 de maio De 1888 E pelos personagens Que estão E pelos personagens Pronto Até pelos personagens E pelos personagens Não é tudo É a imagem Até personagens Terminou já? E aí? Terminaram? Sim Lembrando A imagem Trata até personagens Na letra B Marina Feira A seguinte Pergunta Jai Pai Delice Por que Podemos Afirmar Que apenas A abolição Da escravidão Não foi Capaz De resolver A situação Social Professor Liga Volta lá Para eu tirar Um print Vou voltar Para você tirar Um print Mais prático Para você copiar Certo Tá Conseguiu? Conseguiu? Você conseguiu? Sim Então Agora Da letra B Marina Fez a seguinte Pergunta Jai Pai Delice Por que Podemos Afirmar Que apenas A abolição Da escravidão Não foi Capaz De resolver A situação Social E econômica Das populações Negras Do Brasil No final Do século XIX Ajuda Jai A responder A essa dúvida A dúvida De Marina Aí vocês vão Colocar Essa aqui Porque a abolição Da escravidão Não foi Seguida De ajuda Do governo Aos Ex-escravizados Nem De Da Prestação De qualquer Tipo De ampário A essa População Como Local Para morar Acesso A educação Ou Trabalhos Dignos Agora aí Você não tem que colocar Todinha na letra B Porque a abolição Vocês estão conseguindo Enxergar direitinho Se eu fizer assim Melhor Para vocês Melhorou? Melhorou Tem que ser rápido Deixa eu colocar Deixa eu colocar Mais tarde Um pouquinho Para centralizar Terminaram? Vamos Vamos para o quinto Lembrando Que todas Essas questões Vocês podem Dar um Print De tela Ou Vocês podem Esperar Que você Lançar No youtube A quinta Questão Na biblioteca Do jornal JP Notícias Havia um livro Com muitas Fotografias Do Rio de Janeiro Do século XX Ita Pegou o livro Para ver O que achava De interessante E encontrou A foto A seguir Essa é a foto Do Morro da Providência No Rio de Janeiro No início Da década De 1920 Observe-a E depois Faça O que se pede Letra A Após a abolição Da escravidão Os escravizados Puderam escolher Onde viver Justifique Sua resposta Aí vocês vão Colocar aqui Vou começar Em Us Certo? Vocês vão Colocar Em Começar Em Us Oi Se eu quiser voltar Lá no quarto Tirar um print Na letra B Volto Tira logo Vou Antes de Eu vou voltar Aqui no quarto Pra alguém Tirar o print Na letra B Quando você terminar De tirar um print Você me avisa Tá certo? Vou voltar pro print Conseguiu? Pronto Então vamos lá Quinto da letra B Então a resposta é a seguinte Pois esses escravizados Eles não tiveram opções Não tiveram indenizações Ou auxílio governamental Tá certo? E literalmente eles ficaram desamparados Então sem Nenhum tipo de opção Sem nenhum tipo de indenização Eles trabalharam Por décadas E saíram Sem ter nenhum tipo de indenização Indenização É quando você trabalha Em uma determinada empresa Você presta serviço Em uma determinada empresa É quando você sai Você recebe Uma indenização Por tempo trabalhado Então esses ex-escravizados Não tiveram Nenhuma opção Nenhuma indenização E nenhum tipo de auxílio Eles ficaram totalmente desamparados Essa é a resposta As escravizadas estão caindo da barreira Elas estão caindo da barreira São É o início Vamos dizer assim Das nossas O que nós chamamos de favelas Ok? Já deram um print? Já deram um print? Já deram um print? Eu vou passar para o próximo O sexto Vou passar para o sexto Tá certo? Não tem memória Só um minutinho Que eu vou tirar o print agora Professor Ah meu amor Você estava fazendo Tem que ser rápido A primeira coisa que vocês fazem É logo o print E aí? Conseguiu? Conseguiu? É logo Consegui Conseguiu? Opa, opa, opa Não é isso Ai, deu cedo aqui Deixa eu Eu estou querendo tirar Essa tela sua aqui Vamos, filho Eu sei Eu estou querendo Tentar tirar ela aqui E ela não quer sair Deixa eu baixar aqui O que você vai fazer agora Calma Porque eu não tenho Na resposta Saiu agora Opa Que coisa Ela está azul Eu sei nisso Estou aqui Tentando tirar Ela é o E o O senhor está tremendo Oi, diga A cabelha está para baixo Alô 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 A letra B É A letra B Do português Quando eu tirei o print Caiu Uma mensagem Cobrindo Caiu uma mensagem Cobrindo Eu volto para lá Certo? Professor Você vai para que paginadora? Eu vou Para a sexta Questão Mas aí Tem gente Que falou para mim Que saiu uma mensagem Mas não conseguiu ver Quem foi? Eu e a gente Qual é a questão, amor? Aqui tem a questão da letra B Na letra B Do quarto Na letra B Do quarto Vou dar um zoom aqui Está conseguindo ver agora, amor? Deixa eu ver Professor Para mim O seu áudio está baixo Aumenta o seu volume, amor Já está no máximo Está no máximo Tem que ver isso aí Está baixo para vocês? Não Para mim Está bom Então Ó Quem falou sobre o quarto da letra B? Dá um print aí agora Conseguiu? 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 A letra B do quinto quesito Professor A letra B do quinto é? Já letra B do quinto ou do quarto? Vamos, gente Falem Ah, não responderam? Então, vamos lá Ah, mostrou aqui que ela saiu Acho que aconteceu alguma coisa lá na internet Eu acho que foi Ó Essa Essa B Letra B do quinto quesito É uma resposta pessoal A pergunta é o seguinte Na sua opinião A falta de indenização Foi o que eu estava falando para vocês De programas de emprego E de auxílio do governo Aos ex-restarizados Contribuiu Para que muitos deles Fossem viver em locais precários? Justifique Isso a resposta Só lembrando Que quando eles Receberam Eles ganharam Receberam O fim da escravidão Quando eles conseguiram A lei áurea Assinada pela princesa Isabel Eles não receberam Nenhum tipo de indenização Eles trabalhavam Trabalharam por décadas E saíram literalmente Sem nenhum direito Sem nenhum direito Dinheiro E sem nenhum direito Aí a pergunta é o seguinte Na sua opinião É uma pergunta com resposta pessoal Na sua opinião A falta de desepagamento A falta de indenização Contribuiu Para que os ex-escravizados E muitos deles Fossem viver Em locais precários? Sim ou não? Justifique sua resposta É uma pergunta com resposta pessoal Eu vou te dizer que sim Tá certo? Já vou te adiantar que sim Por que sim, Geógio? Por quê? Eles não tinham dinheiro Sem dinheiro Foram morar Nas piores condições possíveis Que são áreas precárias Áreas de morro Ok? A sexta questão É o seguinte Estou na sexta questão Vou diminuir aqui Para vocês não se perderem Vamos lá já Sexta questão Aí temos seis e sete Nós terminamos A sexta questão Ita e Elias Aprenderam com o senhor Rogério Que até meados do século XX Os não indígenas Consideravam muitas etnias indígenas Como incivilizadas E quando chegou Oi Vai aqui Págio 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 Estou continuando A sexta questão Página número Deixa eu ver Cinco Sexta questão Da página número cinco A cidadania indígena Lembrando que estou No caderno de vidas Ita e Elias Aprenderam com o senhor Rogério Que até meados do século XX Os não indígenas Os brancos Vamos dizer assim Consideravam muitas etnias indígenas Como incivilizadas Não civilizadas Quando chegou a casa Professor A imagem dele Bugou Professor Alô O professor Usou Aí fica fraca E eu Vocês estão ouçando? Sim Aí voltou Tá certo Foi um Tá parecendo Você perdeu Mas aí Tá trazendo Voltou agora? Voltou? Voltou Tá vendo Como é bom Vocês falarem Isso Ó Tá aqui A resposta do sexto Tá certo? Tá aqui A resposta do sexto A partir do que Você estudou Responda De que modo Os indígenas Eram vistos Por parte Ou até a parte Do século XX Aí a resposta é essa Por muito tempo Vocês estão vendo Essa parte aí? Por muito tempo Pronto É isso aqui Por muito tempo Os indígenas Foram vistos Dá um print de tela logo Pra vocês não perderem Por muito tempo Os indígenas Foram vistos Como grupos Que precisavam Ser civilizados Ou seja Abandonar Sua cultura E é automaticamente Adquirir A aderir A cultura Europeia É como se os índios Fossem Obrigados A deixar De seguir A sua cultura E começar A aderir A adquirir A cultura Europeia Essa é a resposta Entenderam? Ó O sétimo Não precisa não Tá certo? O sétimo É uma pesquisa Aí a gente Não vai fazer Esse sétimo Nós não vamos fazer Tá certo? Mas assim Eu não vou cobrar De vocês Mas É pra vocês Fazerem essa pesquisa No caso É isso mesmo A gente Vocês vão lanchar Terminou aí? Pode lanchar Na volta Vamos pra geografia Tá bom Terminei Também Pronto Vamos lanchar Eu estarei aqui Na volta Com geografia Ok? Ok Qualquer dúvida Aproveitei esse momento Professor Volta lá Na questão Que eu não fiz não Aí eu volto lá Se tiver aí O que é isso? O que é isso? Oi, tio. Oi. Você vai passar para casa? Não. Eu vou... Se eu fizer para casa, vai ser de geografia no caderno de atividades. Assim, tem essa última parte da história, os cadernos de atividades, eu vou passar muito para a geografia. Então, geografia, se for passar, vai ser só o caderno de atividades. Eu vou querer que vocês respondam o caderno de atividades. Ó, gente, tá aqui, tá aqui, tá aqui, aí vocês vão na videoaula, ou vocês vão dando um print e vão fazer o caderno de atividades. Tá certo? Não é de história, não. É em geografia. Ok? Eu vou dar uma saída aqui, vou beber água também. Deixa eu sair daqui, uma história. Caderno? Da história. Vou para o manual do aluno. Ô, tio. Oi. Quantos anos eu tenho? Isso é um segredo. Isso é um segredo. Eu tenho 12 anos. Eu acho que é 32. Eu tenho 12. É, não, não tem 12, não. Você tem mais. Eu acho que é 30. Eu tenho 30 e pouco. O que é 30 e pouco, Rafa? É só perguntar para a Júlia. Ele é tio de Júlia. A Júlia deve ficar bem. Se a Júlia montou, eu reprovo ela. Isso não vale. Vale sim. Vale não. Vale sim. Que além de ser professor de Júlia, tio de Júlia, como você beija, lembrou. Se ela falar, eu vou aprovar. Por causa disso. E aí, eu vou aprovar o manual do aluno. Em biografia. Arrobação. Arrobação. Professor. Professor. Oi. Fica. Fale. O senhor nasceu em que ano? Eu? Já falei. Eu tenho 12 anos. O senhor nasceu em que ano? Faça o cálculo. Você não é bom em madrugada? Deixa eu ver aqui alguém que está pedindo para ir lá. O senhor já é professor com 12 anos. Até eu vou querer. Só estudar. Faça só estudar. Tio. Até minha cachorra está aqui assistindo a aula. Pergunta para ela se ela está gostando. Ela está aqui com o lanche dela aqui. Na cama. Está ali escondendo ele. Ela é brava? Não. Ela está muito comportada aprendendo do Júlio. É uma pudorzinha. A minha irmã tem uma dessa. A mãe de Júlia tem uma dessa. bem pequenininha. O nome dela é Cici. É igualzinho. Branquinha. Pequenininha. Cici era assim. Aproveita para lanchar, gente. Eu estou aqui aproveitando. Vou lanchar. Vou no banheiro. E página nós terminamos. Nós ficamos aqui. Página abrindo. Eu acho que ficamos na página 58. Bom dia. professor, na letra A do quarto quesito, a resposta vai até onde? Qual matéria? História. A letra A no manual ou no caderno de atividades? No caderno de atividades. O assunto é a herança da escravidão. A letra A. Deixa eu procurar aqui. A mão no caderno de atividades. Deixa eu baixar aqui. Vai até personagens. Até personagens, né? Deixa eu só lembrar. Quatro quesitos, letra A, até personagens. Isso mesmo. A imagem até personagens. Ok. Obrigada. Tá aqui? Tá com sono? é o ventilador que o ventilador fica no meu rosto aí dá pra ficar com os olhos ardendo aí a preguiça chega aí a preguiça chega eu prefiro dar aula em pé, eu gosto de dar aula em pé, eu não gosto de sentar aí como tá sentado, né? na hora do lanche de vocês oi? oi? o senhor gosta de futebol? eu amo futebol oi? oi? o senhor torce para que firme ah, o melhor do nordeste, claro, né? qual o melhor do nordeste? o nordeste ou do norte? qual o melhor do norte do nordeste? responda qual o melhor do norte do nordeste? o esporte, claro o esporte, claro eu ainda já com medo de esporte a tu acha que seria o qual? se não fosse esporte caiu, tu torce para que time? você pergunta, rapaz só sei que eu tô morrendo de sono tô aproveitando os 10 minutos pra dormir o que é isso, Samara? é Samara, né? é Samara o que é isso, Samara? que porquê sim é essa, Samara? ah, não sei você acorda muito cedo você acorda muito cedo o senhor vê time da Europa? rapaz, hoje não porque eu tô sem tempo pra ver mas eu gosto mas hoje eu tô sem tempo hoje eu tô sem tempo Champions League mesmo eu não tô sem tempo pra assistir a Champions League hoje é amanhã, né? hoje é amanhã? vou ver se dá uma parada 5,4,3 e 5 horas 5 países 5,4,3 e 5 horas vou ver se é o qual tempo que você tá aqui? na Europa na Europa? eu não tô sem tempo eu gosto do Real Madrid você tá errado o melhor do Nordeste é Fortaleza Fortaleza não ganhou a Copa do Nordeste? você tá do que? bora? muito feliz, professor eu sou Barcelona Barcelona tá caindo aqui a minha conexão vocês tão ouvindo? sim eu tô vendo vocês conexão tá fraca conexão tá fraca professor, eu tô dando aula assim só pra gente ou eu tô dando aula pra mais sala assim? todas as salas são assim do 15 anos pra cima, né? ou não? viu? travou a conexão caiu dele tem aqui na tela dizendo você perdeu sua conexão da rede tentando conectar tá um silêncio o que é que tá falando? sou eu, Vitória acabou diferente é, eu também tô achando a aula já voltou já? não falta dois minutos na verdade é essa 9h49 9h50 no meu ainda é 9h49 tem alguém vivo? não ah, tá todo mundo é, todo mundo é o que é que está falando tá buga não é 1h50 não é? não é? não é? não é? Estão ouvindo? Sim. Sim. Acerto. Sim. Ó, vou parar aqui de gravar, depois eu vou voltar a gravar. Sim.